Vamos falar sobre a Câmara Municipal que reúne com os vereadores em sessão extraordinária. A partir do dia 15 a 29 de janeiro, o Poder Legislativo reúne os vereadores para debater a respeito do veto do Poder Executivo que barrou aí os 15 milhões que os vereadores pedem para fazer o trabalho deles no ano de 2024. Então, na sessão desta segunda-feira, os vereadores da oposição fizeram coro à necessidade de aumentar os gastos públicos com a aquisição de material, contratação de pessoas, de funcionários, mais funcionários e aluguéis de imóveis. A novidade do dia foi a revolta do presidente Marcelo Andrade contra o delegado Fonseca que vetou aí o orçamento da Câmara, atribuindo a eles uma quantia considerável referente também ao ano de 2023, em que eles já recebiam mensalmente mais de 700 mil reais. E aí o presidente da Câmara foi lá nas redes sociais do vereador Adeus fazer um comentário sobre a foto do delegado Fonseca recebendo a vice-governadora dizendo que o delegado Fonseca está se humilhando recebendo a vice-chefe do Executivo Estadual. Nós não vemos esse tipo de humilhação desse modo, sendo que o delegado Fonseca e Helder Barbalho são aliados, o Partido Progressista tem uma cadeira, uma pasta no governo do Helder Barbalho e aí, logicamente, a Prefeitura de Oriximiná, o governo da transformação, também é aliado do governo do Estado do Pará. Bom, meus queridos, além disso, a revolta do presidente da Câmara, Marcelo Andrade, se traduz numa forma insansiável por aumentar os gastos públicos da Câmara Municipal em cerca de 200% aproximadamente, com referência ao ano de 2023. Quem paga essa conta é a população humilde, que na sua totalidade, no município de Oriximiná, 50% vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com o IBGE 2020. Quanto à pobreza, nossos queridos vereadores, eles querem ter uma vida milionária, uns gastos milionários mensal durante o ano de 2024, em pleno pleito, trazendo aqui um pleonasmo vicioso, em pleno ano eleitoral. A gente sabe que uma das preocupações do vereador é com a população do município de Oriximiná. E, em 2023, vocês tiveram um orçamento bem menor e conseguiram realizar os trabalhos de vocês, ou, aparentemente, tiveram essa oportunidade de realizar o trabalho de vocês. A população é que vai decidir se realmente vocês estão fazendo ou não um bom trabalho. Mas que essa sanha por dinheiro público possa cessar. O povo de Oriximiná é que vai pagar essa conta de 15 milhões que vocês querem e provavelmente vão derrubar o veto do Poder Executivo e vão ter acesso a todo esse dinheiro. Para quê? Para comprar insumos para a Câmara Municipal, para trazer novos funcionários. No ano de 2023, um vereador falou que só a serviço da presidência da Câmara tinha 90 funcionários. Imagina agora com um orçamento milionário. Quantos mais funcionários vão estar alinhados à Câmara de Vereadores? Fora os assessores dos vereadores, que são dois assessores e alguns ainda tinham até três assessores. Deu um para para acertar no ano passado. Enfim, vamos aguardar a decisão do Poder Legislativo sobre o veto do delegado Fonseca sobre esse orçamento da gastança da Câmara Municipal de Oriximiná. De Manaus, Rodrigo Xavier. De Manaus, Rodrigo Xavier.